Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio e estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E as piadas de hoje são sobre piadas de loiras. Isso aí, então fica aí no vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica ali e você já está inscrito, não custa nada, é de graça e isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais, tá legal? E você que já é inscrito aqui no canal, nosso muito obrigado, nossa gratidão. E também deixe aquele like nos vídeos, você também pode compartilhar o vídeo com seus amigos no grupo de Facebook, do WhatsApp, isso ajuda muita gente aqui no canal, tá legal? Muito obrigado a todos vocês, então. Então, vamos lá para as piadas? Uma loira, um certo dia, chegou no açougue e começou a dizer, sala, quarto, cozinha, sala, quarto, cozinha, sala, quarto, cozinha. Aí o açougueiro curioso falou assim, porque você fica repetindo sala, quarto, cozinha toda hora? Aí a loira respondeu, ah é porque meu marido pediu para mim decorar a casa. Uma loira, muito bonita, só não tão inteligente, resolveu procurar um trabalho. Ela se candidatou a um cargo de auxiliar de delegado. E aí o delegado pergunta na entrevista, quanto é um mais um? Aí a loira Zuleide responde, é onze! Aí o delegado continua com a entrevista e pergunta, quais são os dois meses do ano que começam com a letra M? Aí a loira respondeu, mês que vem e mês passado. Já irritado, com o raciocínio da loira Zuleide, o delegado lança um desafio. Quem matou Getúlio Vargas? Ela disse, ah eu não sei. Aí o delegado falou, bom, vá para casa e tenta descobrir. Chegando em casa, a mãe da Zuleide perguntou para a filha, né? Como é que foi lá na entrevista na delegacia? Aí a loira respondeu, olha mãe, a entrevista foi ótima. Já no primeiro dia de trabalho, já estou investigando o homicídio. Uma loira estava conversando com a sua amiga e perguntou, amiga, tu acha que tem algum problema a gente tomar pílula com diarreia? Aí a amiga dela, mais loira ainda, respondeu, amiga, eu acho que não. Mas por que tu não toma com água, hein doida? Uma loira e uma morena estavam assistindo um telejornal, onde passava um homem ameaçando o suicídio do alto de um prédio. Jogo cem reais com você que ele pula, disse a morena. Pois aposto que ele não voa, disse a loira. Depois de cinco minutos, o homem pulou e se distribuxou no chão. A loira pegou e disse, é, você ganhou, ele pulou mesmo, pega aqui os cem reais. Aí a morena pegou e disse, desculpa, eu não posso aceitar o seu dinheiro. Hoje de manhã eu vi essa reportagem na TV e sabia que ele ia pular. Aí a loira pegou e disse, ah, eu também sabia, amiga. Mas a morena então pegou e perguntou para ela, mas por que tu apostou, loira? Aí a loira respondeu, ah, é que eu não pensei que ele seria tão burro de pular de novo.